Sucesso, papai! Mas quem vai tu julgar? Seu seu disco e te adorarão Se entende bem Se faz quando tu mora Não toma ninguém Começa me escutando agora Eu sou linda, tão louca Minha mão dariza, tira minha roupa Me fascina, me ataca Me beija na boca Minha mulher bem linda Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Minha copa, na boca, na boca Me ennova, me arrima Vem de garfo que eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar? Viu ao particular Se eu subo nesse papo aqui Foi Deus que me guiou assim E os holoportes vinham pelo encontro É que eu tinha minha mente conto Não, não posso ser seu chanto Sou papual e fortes e sou gaysicano ou nomad Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que você quer também Aprendeu a gostosa Posso ir pra meu bem O que tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu, meus amigos Depois de você, os outros são outros Você está perdido, vamos fazer amor com tal Você tá mesmo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Paparapá 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 Ei! Que o sol da manhã te desculpa Eu compro que não te desculpa Mas quem vai nos ligar? Sou supris, penteado, leão Gente, eu entendo bem O que faz quando não fora? Tudo que você não ama ninguém O que faz isso pra não parar? Sou uma linda tão louca Minha amora limpa, tira minha roupa Fina, minha patina Me beija na boca, minha mulher Me cura, minha menina Tô vida louca, tudo que ensina Minha foto, faz boca a boca Legal pra me arrumar Vem de garfo, que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos ligar? Viu a particular Se eu subo nesse papo aqui Foi Deus que me guiou a ti E os holoportes vêm ao meu encontro É que eu te alimente com tu Não, não pode ser se santo Sou patual e forte Sou um gay-se-cangão-nómade Desculpa, sim, eu sei que sou perano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se que se me quer também Que me aleou a costosa A fortiga, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você, os outros são outros Cê tá fodido, vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode, será, só que você não me dê moral Até me vendo escasso pela banca do jornal Pa-pa-ra-pa